Estamos carregando mais coisas hoje, ó, várias caixas das coisas que a gente comprou. O Felipe tá pegando mais no carro, tem depurado de ar, tem forno, micro-ondas, e é isso. Depois eu mostro pra vocês. A gente vai instalar umas coisas aqui hoje também. O papel de parede pra completar ali, e o Felipe vai trocar as fornilhas também. Pra vocês aquela torneira linda que a gente comprou na Leroy, então, vamos colocar ela hoje. Tô com a cara linda, mas quando tiver no salário, eu mostro pra vocês, posto com a nossa forneira. Nós trouxemos hoje a cadeira do escritório, os pendentes rosê que vão ficar lá na cozinha, o papel de parede, né, pra completar, e aqui tem o forno e também o micro-ondas. As meias espalhadas e já temos, né, e o sugar também, o depurador. Vou molhar minhas prantinhas. Vou molhar minhas prantinhas. Vou a dona de casa, molhar as prantinhas. Ó, gente, os meus bebês. A pata de elefante da Leroy e o caco. Eu mostrei pra vocês aqui o dia. Aí eu molho ele todo fim de semana. Coloco umas 800ml de água. Deixei uma garrafinha aqui pra eu poder molhar. Ah, gente, hoje nós já encomendamos a pia nova, tá? Esse é o antes. Depois vocês já vão ver como que vai ficar. A gente vai pôr os armários aqui ainda também. E um papel de parede de azulejo ali. Ó, o antes da pilha. E a pata de elefante, eu também coloco uma garrafinha dessa aqui, ó. De água. Hoje a gente trouxe o papel de parede pra finalizar essa parede aqui, ó. Só falta esse pedacinho. Gente, olha o que chegou. Nosso sofá maravilhoso. Acabamos de receber aqui. E, ó, vai combinar com a parede. Ele não vai ficar aqui. Só vai ficar por enquanto. Enquanto a gente mexe nessas coisas. Mas depois ele vai ficar ali, ó. Lindo. Estou apaixonada. Ó. Tem esses assentos aqui. Encosto. Que inclina. Desinclina. Almofadas. Retrátil aqui também. Ai, gente. Olha isso. Tem que filmar de longe pra mostrar ele todo. Bem confortável. Amei. Você gostou, amor? Ai. Vou ficar deitado um pouco aqui descansando. A gente comprou em Instagram. E aí, tipo, a gente não viu. Só viu agora quando chegou. E o Instagram chama Lar Móveis. E aí, tipo, se chegar e você não gostar, você não precisa pagar. Você paga na hora. E depois você pode devolver. Nem precisa ficar. Mas a gente gostou muito. Ele é bem bonito. A gente pediu nas medidas certinhas do... Por encomenda na cor que eu queria. E assim... Gostamos. Esse é o nosso sofá. Que vai combinar com a nossa parede belíssima. Bom dia. Belíssima. Hoje já é domingo. E hoje a gente tá indo lá no apartamento de novo, gente. Pra olhar mais algumas coisas. Eu vou tentar filmar um pouquinho mais pra vocês hoje. Porque eu ainda não filmei, assim, muita coisa sobre a casa mesmo, né? E ontem a gente não conseguiu instalar as torneiras. Que a gente teve que sair. E nem o papel de parede. Então a gente deixou pra hoje. Hoje a gente vai colocar o papel e as duas torneiras. Ontem chegou o sofá, né? Vocês viram aí. Eu tô muito apaixonada com ele. Ele é muito lindo. Só que a gente embalou ele todo já. Pra não ficar exposto, pegando poeira nem nada. Porque ele ainda vai mexer em algumas coisas, né? Tipo, a pia, os armários. A gente vai colocar o papel de parede que tá me dando um ranço. Ver aquela parede daquele jeito. E as torneiras que são, assim, as coisas mais lindas. A gente tinha que testar pra ver se ia funcionar. Porque a Leroy só tava com prazo de trocar de 15 dias. Duas semanas produtos em promoção. E como ela tava na promoção, o prazo acabava ontem. A gente foi lá testar e viu o que ia dar. E beleza. Hoje a gente vai lá só terminar. E eu vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho da casa. Um pouquinho de tudo. Como é que tá ficando. Esse vlog vai ficar uma confusão, gente. Mas eu espero que vocês gostem de acompanhar, tá bom? Porque, assim, eu tô mostrando um pouquinho de cada coisa. Uma loucura. Mas eu espero que vocês estejam gostando de acompanhar esse vlog aí. Que é super especial pra mim e pra gente. E depois, quando tiver tudo arrumadinho. Quero muito mostrar pra vocês. Vai ser muito gratificante. E vocês vão ter participado de tudo junto comigo. Então é isso, gente. Bora lá. Gente, tivemos que voltar na Leroy hoje. Pra comprar uma prateleira. Que vai ficar ali em cima da TV, sabe? Naquela... No espaço do papel de parede. E aí acabamos de sair. O Filipe parou aqui pra ele comprar uma fitinha de vedar. Dá pra colocar outra torneira que tá faltando. E aí quando chegar lá no AP eu mostro pra vocês o que a gente comprou. Comprei até umas prantinhas. Comprei um pezinho de pimenta. Gente, eu não me aguentei. Então quando chegar lá eu mostro pra vocês. Temos algumas coisinhas que faltavam agora. Fechou. Sério. Não dá, gente. Não dá. Já não tô aguentando mais. E tem quem diga que eu não tenho boleto pra pagar. Que eu tô comprando bolsa da Schutz. Que no caso está aqui. Que estou usando muito. E não tenho boleto pra pagar, né amiga? Não tenho mais nada pra comprar. Porque eu não sou casada. Gente, vou mostrar pra vocês o que a gente comprou. Lá na Leroy. Aí, agora. A gente comprou essa prateleira aqui. Que ela é daquelas de metal, sabe? Preta. Pra colocar em cima da mesa do escritório do Felipe. Ó. Ela é tipo uma latinha. Eu fui lá atrás de uma prateleira. Pra colocar naquela parede ali, ó. Da sala em cima da TV. Só que aí não é assim. Uma tipo 100% preta, sabe? Então, a gente trouxe essa daqui, ó. Que tá bem parecida com preto, né? Mas é meio que um tabaco. Mas, ó. Tá quase preta. E qualquer coisa a gente dá uma pintadinha nela, né? Ela é assim. Daquele que tem o suporte invisível, sabe? Que aí não dá pra vê-la. Compramos também esse kit aqui, ó. Pro banheiro. Que ele vem... Aquele negócio de colocar papel higiênico. Porta-toalha. Porta-toalha de banho. De rosto, ó. E tem também uma prateleirinha de porta-xampu. Tá vendo? Então, a gente comprou esse aqui, que é preto. E também compramos esse aqui, ó. Que ele é mais basiquinho. Todo assim, nox. Pra colocar no outro banheiro. Cinco peças de saboneteira. Porta-toalha de rosto. E só não tem aqui nesse kit o porta-xampu. Mas aí a gente comprou separado. Ele tá aqui, ó. Esse aqui, que é o porta-xampu. Pra fazer... Pra esse outro banheirinho que a gente comprou. Ele é assim, de vidro. Pra colocar e conseguir colocar os produtos. Aqui tem mais o quê? É só um terço. Comprou também essa duchinha, ó. Pra ficar nesse banheirinho que tá... Tá mais branquinho. O outro a gente comprou preto, né. Com rosê. E esse aqui a gente comprou o branco. Que tava na promoção. E aqui comprei uns acessórios pra colocar. Lá no outro banheiro que tá preto, ó. Peguei esse porta-escova de dente. Pra não deixar a escova... Jogada. E eu tava querendo um preto. Porque o kit de sabonete que eu comprei não veio. E peguei esse também aqui. Que é um porta-algodão pretinho, ó. Pra colocar cotonete. Ou algodão mesmo. Só pra ficar em cima da pica. Combinar com as outras coisinhas pretas. Compramos também essa prateleira aqui. Ainda tô decidindo onde a gente vai colocar ela. Mas ela tem esse aro preto aqui, ó. Que fica bem bonito. Ela é assim, madeira. Pra você ver esse vaso, gente. Olha que lindo. Ele é aqueles vasinhos que vem com a cordinha, ó. E aí você coloca a plantinha. E pendura. Que também vai ficar ali. A gente vai colocar um suportezinho pra pendurar. Gente, ele é muito bonito. Olha aqui. E eu vou mostrar pra vocês a melhor parte. Que são as plantinhas, gente. A gente não comprou um bonsai e um pezinho de pimenta, não, né? Compramos, não. Ó. Olha isso, gente. Essa arvorezinha aqui. Que coisa mais fofa. As plantinhas da Leroy tem um precinho muito bom. Olha isso aqui. Que amor. E aí a gente comprou a jiboia. Que é essa daqui que vai ficar no vasinho penduradinho. Gente, olha que amor. Ela é uma planta pendente, então depois ela vai cair mais. Olha que gracinha. E também essa pimentinha, gente. Porque tava muito barato, então não dava pra não trazer. Olha que coisa linda. Ela tá cheia de pimenta. Foi tipo 12 reais. Olha que amor. Gente. Eu tô muito encantada. Tô muito atchida das plantas mesmo. E essas foram as nossas compras. Eu tô assim nesse estado bem lindo de escabeladista. Mas agora a gente vai guardar isso aqui. E organizar. O Felipe vai colocar a torneira do outro banheiro do quarto. Que tá faltando. Inclusive já está colocando. E é isso, gente. Gente, esse foi o resultado do papel de parede. Eu não filmei aquele dia. Mas ó. Agora já completamos essa parte. Ficou assim. Já colocou os apagadores. E ó. Ele dá esse efeito 3D bem legal. E eu acabei não mostrando também. Ó. A torneira. Nesse banheiro aqui. Que é o da... O de visita e tudo mais. A gente já colocou. Só falta agora o lado da suíte. Ficou assim, gente. Olha isso. Gente, ó. Ela fica muito linda. Toda de vidro aqui. Tchau. 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 Estamos aqui. Mas ó. Colei a primeira fileira. Comecei aqui a colar a segunda já. Ó. Tô usando a espatulazinha. Chego aqui e vou só aplicando. Gente, bem fácil. E ó. Já tô amando. E aí tô escolhendo. Tô alternando um preto com branco. Um preto com um branco. Estamos colocando agora a terceira fileira. Né amor? Chegou o nosso lanche. Chegou. Vamos comer. E ficou assim, gente. O nosso adesivo de azulejo. Olha que lindo. Deu um super efeito. Olha isso. Eu amei muito. E assim, foi super tranquilo de colocar. Só tem que ter paciência mesmo pra ir alinhando cada um. E a gente foi alternando um preto, um branco, um preto, um branco. E ficou assim. Que? Vamos olhar. E ó. Fica super lindo. Esse é o de 15 centímetros. E a gente pegou no preto e branco, né? Pra combinar. E aqui sobrou alguns e a gente vai comprar. A gente comprou, na verdade, mais dois pacotinhos. Pra fazer mais uma fileira aqui, por causa da torneira aqui, ó. E aí, por causa do armário que vai ficar aqui, senão vai ficar sobrando um pouquinho. Então, a gente vai colocar mais uma fileira só pra ter ali um pedacinho na hora que for fazer o armário. E também aqui, ó. Pra completar essa parte aqui, onde vai ficar o depurador de ar. Então, a gente vai fazer fechando aqui e colocar mais uma aqui, por causa da torneira. E eu acabei não falando antes, quando eu filmei o antes pra vocês, gente. Mas, olha, trocamos a pia. Já instalou a parte do cookie aqui, ó. Já colocou a nossa torneira. Perfeita. Ó. Que tira. Dá pra tomar banho, chuveirinho. Gente, maravilhosa. E a parte aqui também de bancada seca, ó. Ficou lindo, gente. Olha isso. Esse mármore aqui é no preto, o São Gabriel, ó. E trocamos também aqui a bancada. Olha como que ficou lindo agora. Ela não tinha esse acabamento aqui. A outra, vocês lembram? E aí ficou assim. Ficou muito lindo. Olha o tamanho. Maravilhosa, gente. Sem comentários. Verão. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma